A instituição Polícia Militar de Minas Gerais, a primeira instalada no Brasil, completou no último dia 9 de junho, 241 anos. Para comemorar esta importante data, o 30º Batalhão de Januária promoveu uma ação cívico-social com a participação de vários órgãos, uma comunhão bem participativa envolvendo a sociedade e os militares. A Praça Tiradentes foi o local ideal para as comemorações de aniversário da Polícia Militar. Crianças, adultos, casais, pessoas de todas as idades compareceram para festejar com os militares. Diversos órgãos estiveram presentes. O IEF, Instituto Estadual de Florestas, e a Faculdade Seiva, através dos estudantes do curso técnico de meio ambiente, realizaram distribuição de mudas. Os bombeiros fizeram exposição de equipamentos, enquanto o exército trouxe os atiradores. A criançada brincava no pula-pula, ganhava algodão doce, muita pipoca, tudo de graça. Mas não faltou emoção. Os alunos da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, fizeram uma linda apresentação. E emocionou o público. O clima de festividade esteve presente durante todo o tempo. O papel desempenhado pela Polícia Militar foi reconhecido pelas pessoas. Eu acho importante esta interação entre a família e a polícia. E que sejam mais vezes que comemoremos este dia desta forma. 241 anos de muitas conquistas. E tem feito um trabalho excelente na nossa sociedade. Então, é uma data que deveria ser celebrada, de fato. O pessoal está mais voltado, está acreditando mais na polícia. As pessoas hoje, assim, eles dão mais valor. Eles veem a polícia como amigo mesmo da sociedade. Então, a pessoa que está sempre... O cidadão precisa, ele sabe onde buscar, o que buscar, porque eles confiam neles. E sabem que eles estão prontos para seguir e desempenhar um bom papel. A ação cívico da Polícia Militar oportunizou saúde através da aferição da pressão arterial. E aqui, a farmacêutica Maiara vai me dizer como é que está a minha pressão. 12 por 8. Isso é bom? É bom. Outras pessoas aproveitaram para checar a pressão. Cuidado também com as unhas. As mulheres não perderam tempo para deixarem bonitas. Chamaram a atenção dos presentes algumas crianças, filhos de militares, que foram fardadas. Uma satisfação para este oficial. É um sonho realizado, é um orgulho que eu tenho, realmente, de poder vestir essa farda. É uma herança que eu tive. Meu pai é militar também, meu irmão também é militar. E hoje poder estar aqui e também ter o reconhecimento já dos meus filhos, que vem a essa profissão com muito orgulho, para mim também é motivo de muita alegria poder vivenciar esse momento. E não parou por aí. No palco, Lavinha, de 10 anos, fez uma homenagem especial ao pai. A alma de soldado é ter uma lágrima para o sofrimento dos outros. Ser solidário a todos os não parados é estender a mão aos humildes e aos necessitados. Essa homenagem é para agradecer os soldados por vocês nos protegerem. Eles são muito importantes, né? Porque quando a gente precisa, eles sempre estão lá para aprender os bandidos e tudo. Ela é uma menina que se destaca bastante em tudo que ela vai fazer. O pessoal da escola sempre que vai ter uma apresentação, pergunta se pode deixar ela. Ela sempre manifesta interesse e a gente sempre apoia. Fico feliz com isso. Ela consegue realizar, assim, apresentações que, às vezes, eu acho que ela não vai conseguir e ela acaba surpreendendo. E a homenagem para mim foi, assim, maravilhosa. Gostei muito. Tanto é que ela veio fardada, veio com nome de guerra, veio com boina, veio tudo. Eu estou muito orgulhoso dela. Parabéns para ela, que ela continua assim. A festividade de aniversário foi organizada pelo 30º Batalhão de Januária. Para a gente é muito bom celebrar o aniversário de 241 da Polícia Militar de Minas Gerais, a polícia mais antiga do Brasil, a primeira polícia do Brasil. E para a gente trazer esse evento hoje para poder homenagear, fazer com que a sociedade de Januária reconheça o nosso trabalho e a gente também reconheça a importância da população. Estamos aqui para isso, para servir a sociedade. Para a gente é um momento realmente de muita satisfação, de muita alegria, poder prestigiar a população de Januária nesse sentido. O coral da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima encerrou o evento cantando o hino da Polícia Militar. Nós seguiremos de nada mais, mas queremos em Minas Gerais. Os nossos parabéns à Polícia Militar.